Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Japão com tranquilidade e Calvário de Daniel Ricciardo volta. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Se você ficou acordado até ali às duas da madrugada para poder assistir a corrida, bom, você assistiu a uma corrida que foi bem, vamos dizer, previsível. É claro, teve um acontecimento ou outro ali interessante, mas, no geral, foi bem previsível. A gente já estava falando que a Red Bull era a grande favorita, que a Ferrari era a segunda força, mesmo com o ritmo ruim de Qualy, que o pessoal ali entre Aston Martin e Mercedes iam ficar brigando entre eles, talvez a surpresa tenha sido a McLaren. Só que dentre os pontos importantes desse Grande Prêmio do Japão, nós temos um acidente que acaba afetando muito dois personagens. O primeiro personagem é o Daniel Ricciardo e o segundo é a Williams. Logo na primeira volta, no iniciozinho da corrida, após ali a segunda curva, você tem uma batida entre o Daniel Ricciardo e o Alexander Albon em que os dois abandonam. E por que acaba sendo importante para a Williams essa batida? Porque a Williams estava com um carro que já foi remendado duas vezes, que era o do Sargent, e esse do Albon é o carro inteiro que era o do Sargent anteriormente. E aí vai e bate esse carro também. Parece que não danificou tanto a ponto da Williams entrar em desespero, mas é no mínimo irônico que você tenha justamente o Albon se envolvendo num acidente desse, e a equipe tendo que depender na corrida do Sargent com o carro que foi remendado duas vezes em dois finais de semana. Só que aí eu já devo começar dizendo o seguinte, eu vi algumas pessoas colocando a culpa no Alexander Albon, falando que ele não deveria ter tentado ultrapassar ali por fora, que é uma pista estreita, você não faz esse tipo de coisa, e eu vou discordar veementemente dessas afirmações. Por quê? Primeiro, você está na largada da corrida, então está todo mundo junto mesmo, é confusão. A pista sim é estreita, ainda mais com esses carros que são caminhões, são gigantescos, e cara, se você não vai ultrapassar, não tem por que estar correndo. O intuito da corrida é justamente você ultrapassar seus adversários para obter uma melhor colocação. Você vai ultrapassar só no DRS? Aí eu vou voltar para aquela crítica que estou fazendo há anos e anos e anos, né? Se não for no DRS, tem que rolar punição e não sei o quê. Então o Alexander Albon está certo, ele não tem culpa alguma do acidente, não tem por que culpar o Alexander Albon. Ele que, na verdade, foi a vítima desse acidente, ele foi o azarado. Se você for ver o que aconteceu, você pega um onboard, por exemplo, do Daniel Ricardo, eu não sei se já passou a imagem aí para vocês, eu vou tentar colocar, mas o Ricardo, ele olha no retrovisor, vê que o Stroll está colocando de lado nele, o Stroll já está chegando ali de lado, o Stroll não chega a aparecer na câmera onboard, mas ele já está colocando de lado ali no Ricardo, o Ricardo então joga o carro para a direita para sair do Stroll, só que na direita dele tem o Alexander Albon, e aí os dois se tocam e acabam indo para a barreira lá de pneus. Para mim é um acidente de corrida, eu não vejo motivo para você punir, culpar um ou outro, é claro que o vacilo foi do Daniel Ricardo, ele afirma que o Albon estava no ponto cego dele, eu acho só que ele acabou não olhando para o retrovisor direito e olhou para o esquerdo. Ok, acontece, você está, como disse, na largada, uma disputa ali em tudo quanto é canto, você ia ficar com três carros lado a lado por uma curva para a esquerda, e o Daniel Ricardo decidiu abrir para a direita para contornar melhor. Eu não vejo como sendo algo assim, nossa, meu Deus, tem que culpar, punir o cara, tirar a superlicência, aquela coisa toda. Porém, o timing dessa batida é péssimo, assim como foi péssimo para a Williams, que tem o problema dos chassis, que agora na China que vai ter um chassi novo e tudo mais, além de ser uma equipe que precisa tomar cuidado com o teto orçamentário, aquela coisa toda, você tem o lado do Daniel Ricardo, que está tomando um couro do Tsunoda desde o início da temporada, então se ele estivesse num período bom, se o Ricardo estivesse num período em que você fala que ele está vindo de bons resultados, num acidente como esse acaba sendo um pontinho fora da cor, fica tudo bem ali, não, beleza, acontece e tal. Mas não, ele está vindo de resultados ruins contra o Tsunoda, e aí a pressão em cima do Daniel Ricardo acaba ficando muito maior. Então o timing para ele foi péssimo, o timing para o Daniel Ricardo dessa batida não poderia ser pior, ele está tomando um 4x0 do Tsunoda assim bonito, e o Tsunoda marcou ponto em casa, detalhe, o Tsunoda conseguiu marcar um pontinho em casa, o que, dada a circunstância de performance e tal, acabou sendo muito bom para Visa, Cash App e ARB. Então enquanto o japonês está conseguindo se manter muito bem, andava próximo do Gasly, muitas vezes batia o Gasly, acabou com o De Vries e agora está acabando com o Daniel Ricardo. E você já está careca de saber que a situação do Daniel Ricardo lá dentro do grupo Red Bull está muito ruim, muito ruim, muito ruim, inclusive com a possibilidade dele ser substituído já no meio da temporada. Só que enquanto a situação do Ricardo pode ser resolvida única e exclusivamente por ele mesmo, a sua careca a gente consegue resolver. Se liga nesse recado aí. Está perdendo a corrida contra a calvície? Não é porque abril começa com o dia da mentira que você precisa ficar disfarçando a careca. Pois saiba que nem mesmo os homens mais rápidos do mundo, como Vettel e Hamilton, conseguiram escapar da veloz carequinha. Mas se você não quer mais ficar escondendo, tentando tapar com penteados duvidosos, a manual é a solução para o seu problema. A manual é referência no tratamento contra a queda capilar que acomete a metade dos homens até os 50 anos. Um tratamento personalizado, prescrito por médicos, com o que há de melhor na ciência. Os resultados costumam ser visíveis a partir do quarto mês e a entrega é discreta com frete grátis. Além disso, a manual te faz evitar filas, consultas e ainda oferece acompanhamento clínico e sem custo adicional. Não perca a oportunidade para acabar de vez com o seu problema, pois a manual funciona tanto com casos iniciais quanto em casos avançados. Entre no link aí na descrição para conhecer melhor a manual e com o cupom Ressaca40 você tem 40% de desconto. Corra que é por tempo limitado. Bom, agora vamos falar sobre um pouquinho dos ponteiros ali. Tem muita coisa para a gente falar, por exemplo, de Mercedes, McLaren. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo para a gente não fazer um vídeo aqui de duas horas. Mas vamos falar sobre o seguinte. Primeiro, a Ferrari mostrou claramente que é a segunda força. Eu acho que isso está muito claro. O pessoal até falava, eu esperava já uma McLaren forte e tal, acima da Ferrari no Qualy. Só que em ritmo de corrida, a Ferrari, mesmo tendo um final de semana em que ela mesma ainda não está conseguindo entender o que aconteceu, foi a segunda equipe. E se você pegar a performance do Carlos Sainz e comparar com o Sérgio Pérez, que tenho dito a vocês desde o ano passado que é a Red Bull alcançável, você vai ver que o Sainz durante boa parte andou no mesmo ritmo ou então coisa de um décimo ali para trás do Pérez e tal. Ficou mais ou menos na mesma pegada. O Sainz perde, na verdade, contato com o Pérez quando ele começa a pegar tráfego. Mas quando eles estão de cara para o vento, o Sainz até acompanha. É claro que, por exemplo, mais ali para o final da corrida, teve uma hora que o Pérez tirou o pé mesmo. Que você via que o Sainz estava tirando muito dele, mas o Pérez tirou o pé e tal, e aí na última volta ele até acelerou um pouco de novo. Mas o ritmo da Ferrari em si, ele foi muito bom se consolidando mais uma vez como segunda força, conseguindo mais um pódio com o Carlos Sainz, só que a corrida de recuperação do Leclerc também deve ser elogiada. Então nós devemos elogiar o ritmo do Sainz, que nesse início de temporada está muito forte, está andando muito bem, andou próximo ali na mesma balada do Pérez no Bahrein, andou ali também na Austrália muito forte, e agora no Japão andou muito próximo do Pérez também. Então a Ferrari do Sainz conseguindo andar próximo, lembrando que a Red Bull teve atualizações mais robustas do que a Ferrari neste grande prêmio. Então a Ferrari realmente pode ficar muito satisfeita com isso. Já o Leclerc fez uma boa corrida de recuperação, buscou uma estratégia um pouco mais ousada, de ficar mais tempo na pista, arriscando ter alguma coisa que tirasse dele essa possibilidade de ter um pneu melhor no final da corrida, mas funcionou, conseguiu recuperar posições e se estabelecer na quarta posição. Então para a Ferrari funcionou muito bem a sua estratégia e o seu carro. Os pilotos não comprometeram a corrida, não cometeram erros graves, então acabou sendo muito positivo o saldo para a Ferrari se você olhar em termos de campeonato de construtores, consolidando como segunda força, compreendendo mais o pacote e extraindo próximo da Red Bull do Pérez, mesmo sem grandes atualizações. Então é aquilo que estou falando para vocês há algum tempo, que a Ferrari está conseguindo extrair sem as atualizações, ela está compreendendo melhor o pacote corrida-corrida e isso está fazendo efeito. Então ponto positivo para a Ferrari. Agora, a Red Bull dominou. Lembra que falei para vocês que a nossa dúvida era se o Pérez ia conseguir chegar em segundo ou não? Pois bem, a Red Bull dominou, o Verstappen abriu uma margem de segurança muito tranquila, ele em duas, três voltas já tinha aberto mais de um segundo para o Pérez que tem o mesmo carro, então o Verstappen está naquela liga só dele, o Verstappen está andando muito sozinho, está muito tranquilo, fez uma corrida super segura, em nenhum momento foi ameaçado, não cometeu erro, não teve problema de boxe e tudo mais, então aquela, o Sunday Drive, né? Verstappen muito tranquilo, sem problema algum. E o Pérez também não foi ameaçado, até porque na largada ele teve o Norris para poder proteger ele do Sainz. Então o Pérez conseguiu abrir e o Sainz não conseguiu ameaçar, porque se o Sainz anda junto do Pérez ali desde a largada no mesmo ritmo, eles iam ficar ali trocando DRS. Mas não foi o caso, o Pérez se aproveitou muito bem desse escudo do Lando Norris e fez também uma corrida muito sólida, o que é importante para o Pérez para ter a manutenção dele na equipe. Então se não foi uma corrida brilhante no sentido de você ver grandes ultrapassagens, grandes momentos épicos, pelo menos você consegue ver que individualmente os pilotos tiveram corridas que foram importantes nessa continha da manutenção do seu cargo, como foi o caso do Daniel Ricardo que citei, agora o Pérez também, e o Carlos Sainz dando credenciais aí para poder ter um bom carro ano que vem. Então não foi uma corrida excepcional, tivemos algumas boas ultrapassagens? Tivemos, eu vou comentar mais sobre as equipes de pelotão no próximo vídeo. Mas ali entre os ponteiros foi basicamente isso, você só tem uma zona de DRS, o que dificulta as trocas de posição, o que mais uma vez bato na tecla, são carros muito grandes, carros que dependem demais da aerodinâmica, você precisa rever isso para ter uma Fórmula 1 mais movimentada. Foi uma corrida muito estratégica, uma corrida muito de boxe, muito cerebral e menos na ação, não teve tanta ação na pista assim. Então o hino da Holanda foi tocado mais uma vez para você, que às vezes estava na esperança de tocar outro hino, até brinquei com os membros, assim que largou, falei pronto, acabou a corrida, a gente já sabe quem venceu. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e claro, entrar nos links aí da descrição para você também ter acesso a grandes produtos. Um grande abraço, valeu e falou!